Olá pessoal, boa tarde. Eu queria mostrar um meu cantinho aqui de orquídeas e agora, gente, eu estou com uma nova orquídea que eu estou amando. Olha, é uma micro, olha que lindinha, gente. Depois tem essas aqui, micro, depois tem essa aqui, que eu ganhei. Olha, todas com broto. Então, é o canto da minha varanda que eu resolvi fazer um painel. Simples, viu, gente? Olha que ideia legal. Aí eu coloco todas as minhas orquídeas. Gostaram? Sim. Olha que lindinha. Ok, gente. Uma boa tarde para vocês.